Depois de muitos buffs, a STG agora é o novo meta do Warzone. Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago para vocês duas gameplays com a STG, ela que realmente entrou para o meta do Warzone e não é à toa uma arma que não só tem um dano muito bom a praticamente qualquer distância e também a qualquer modo, tanto no Rebirth quanto no Caldeira, é uma arma que está deletando bem rápido, mas também é fácil de se utilizar, tem um recuo bem baixo e tem bastante munição. Então é uma arma realmente bem completa, um fuzil bem completo e que está se destacando bastante aí, principalmente na Rebirth Island que eu vou mostrar aí para vocês. E essa é a classe que eu estou utilizando dela, eu não estou utilizando a vantagem Vital, eu preferi utilizar o foco para diminuir o flint da arma, quando você está ali no meio da gunfight com o inimigo e quando você recebe tiros, a mira vai lá para cima. Já com esse perk aqui não acontece isso, você mantém a mira fixa no inimigo, então em muitas gunfights você acaba ganhando por conta disso, então eu preferi utilizar o foco em vez do Vital, mas obviamente se você quiser usar o Vital também não tem problema, ele vai aumentar um pouquinho o dano ali, só que eu acho que para mim pelo menos é bem mais significativo ter a mira mais precisa no inimigo, então acaba pelo menos para mim auxiliando bastante em muitas gunfights. Então é uma arma muito, muito boa, como eu disse, tem bastante munição, tem um dano absurdo, é uma arma que deleta super rápido e tem um alcance também muito bom e um controle de recuo também excelente. Então é uma arma completa, não tem jeito, ela é o meta hoje, porque ela é muito, muito boa, vocês vão ver aí as gameplays e vocês vão ver que realmente ela está muito, muito forte. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, vai ser duas gameplays, uma de 24 kills jogando na solo e a outra de 21 no quarteto para poder mostrar bem aí as funcionabilidades da arma, como ela reage aí em cada modo, então vocês vão curtir bastante, fechou? Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo, se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos e ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, fechou? Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo e bora ver essa arma em ação. Eu só matei o cara ainda. Que isso, cara? O que está acontecendo, mano? Opa, o que é isso aqui? Ah, mano, vou ficar com esse aqui, eu matei o cara quando disseram. Ela. Nossa, o que é isso? O MG42 está fora, gente. Esse cara bota a Claymore no loot, esse aí, mano. Esse aí é gente boa, hein, mano. O que é? Ah que cara bacana Pô, acho que ativaram o sinalzinho aqui em cima Ou foi lá em cima da torre Acho que vai em cima da torre, senão esse cara terei me visto É mano, o negócio é... Esperar a caixa cair né, não tem muito o que fazer assim Nossa, vai cair a caixa aqui? Nossa, aí foi abençoado Cês tão vendo que eu tô de cara né mano Mas calma que eu não vou ficar com ela não Que eu vou fazer um bagulho antes Que cáncer te vou dar Calma é mano Calma é mano Aí me trollou Pão Que isso véi O arma não dá mais specialist cara Ah pô, aí me trollaste Feio mano Cara do céu, eu jurava que Que pelo menos dava um specialist Mas dava, não dava Caramba, os cara atualizaram isso aqui Aí é muito triste Tinha um cara me atirando daqui Mas acho que Ele tá longe né Vou aproveitar comprar um Vantola E vambora mano Pô, realmente eu tô triste mano Cara Achei que ia Que ia ter um Vantola Mas a gente não tem O cara acabou de nascer aqui Vem, que isso? Tão vem me pegar então vou te esperar aqui mesmo, vamos lá, aonde você está? Eu queria matar ele de STG, mas é só comer. Volta aí, vai, tem mais um aqui, olha ele voltando, olha ele voltando, volta pro menu aí, vai, agora que você não volta mais, mano, tem mais um cara aqui. Nossa senhora, aí tomou a seringola, aí tomou a favor da seringola. Na moral, eu só queria eliminar de STG, tá ligado? Porque daí eu não mato os caras de STG, aí o pessoal fica, mas você não usou STG no vídeo, tá ligado? Aí fica ruim pra mim, então, pô, me ajudem aí, velho. Me ajudem aí, na moral. Boa, mano, vou comprar um vantolo aqui também. Deixa o cara voltando. Aí caiu certinho, né? Tá, vou pegar a caçada aqui, a Big Bound, ver aonde vai dar. E atrás desse cara aí, porque se a gente eliminar ele, é Advanced Weevy. Pô, e aí a MP40 tá legalzinha de usar, hein, cara? Pelo menos eu peguei essa classezinha do cara aqui, tá bacana ainda, hein? Interessante, interessante. Os caras devem estar tudo aqui no alto. Vamos ver qual é que era a barata. Aê! O cara mais ali! 180, onde? Acho que ele tá aqui na área também. O cara entrou na área. Fique em colho no céu. Oxe, não era um. Oxe, onde tá o cara? O cara tá aí embaixo? Nossa, aí não entendi nada. Mara, peraí, peraí. É, coroa. É isso mesmo que eu não gosto. É, nós gosta daquela coroa. Beleza, mano. 20 kill. Tem... Opa, tem mais cara aqui. O cara nem tem... O cara nem tem um coletinho. O cara aqui atrás acho que não vai ter mais não. Vou tentar fazer um negócio aqui, peraí. Acho que o cara tá no pé da torre aqui, tá não? Tem um cara embaixo de mim. Se esse cara subir a torre fedeu. Ops, pior que ele pode subir a torre. Um pouco estranho ai. É... Não, tira lá na torre. O cara tu tá levando ai outrorinho. Aony Matos foi fechada. Olha o cara aqui. Esse cara tem umağimiz Granada. Olha o cara, fica chegando. É uma voz luz e não Federal. Vamos, olha a Lalecora, depois... É Eu não sei se deu pra mostrar Muita arma, mas eu sei que vai ter duas Gameplay, então é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo, se curtiram Não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem Se ainda não forem inscritos Mano, a STG tá bem bacana Então testa ela aí que eu tenho certeza que vocês vão curtir Bastante, essa classe aqui tá bem top Fechou? Então é isso, espero que vocês tenham Curtindo o vídeo e fiquem aí com a Segunda Gameplay, que também tá bem bacana Joguei aí com o Klein e ficou Bem bacana também, então é isso Valeu, fui Eu quero meu Louras, mano Lourarras Louras Peguei um Louras aqui Nossa, o cara tá de AN Nossa Nossa Mãe do céu Como não morri, eu não sei Deve ser porque é lobby fake É, bate lobby O que é isso? O cara tá correndo pra caramba O cara não para de correr Boa, boa Nossa Olha a arma que você está jogando Você não tem vergonha, cara Respeita a minha arma aí, cara Minha arma é boa Minha arma é boa Minha arma é boa, cara, que isso Mano, o que que é Vou levantar template Swagger do cara Não morre, não morre, não morre, breque Não morre, não morre, não morre Não morre, não morre Não morre, não morre Não morre, não morre Acabou, mas mano, o caralho velho Boa, boa, tu salve, tu salve, tu salve aqui Mano, eu vou dropar o dinheiro pra você Não, compra lá, compra lá Vou comprar, vou comprar Os caras estão tudo no nosso lado aqui Eu vou tentar já ganhar terreno E elimino esses caras aqui Nossa, mas aí eu retiro o baguele Tá em cima Tá aqui, ó Ai, merda Agora o amigo dele Ele sobrou lá do... Olha, você mata Tem mais, mano É um cara só, mano Nossa, agora é esses caras que vão pular aqui Tá aí embaixo Olha isso, o cara não vai dar kill não, filho Olha, esses caras vão morrer todos lá Isso, pô, o cara vai... Nossa senhora Eita, o Cleary nem falou nessa partida Pô, esse lobby tava facinho Não tomei um tiro Fake lobby, hein Hum, 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 hum